Opa, fala aí rapaziada, beleza mano, ó, tamo aqui ó, mano, já tamo aqui com pra esperar de primeira mão aqui o rap do, mano, na moral, nem sei o nome do rap, mano, deixa eu ver aqui, do Itadori, mano, achei que era do Isukuna, Itadori e Isukuna, achei que era só do Isukuna, mas é do Itadori e do Isukuna, mano, e cara, mano, vamos conferir isso aqui, vai começar já já a contagem regressiva rapaziada Nossa senhora, 10, 9, mano, vai começar rapaziada, vai começar, mano, botando o volume máximo aí que eu quero curtir A parte 5 do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já tá disponível, link na descrição Ai 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 E o de meu garoto Você é forte, ajude os outros Nele que seja uma pessoa só Aja o que houver Ajude quantas puder Se rodeie de pessoas que você defendeu Não morra sozinho como eu Você sabia que no Japão O que eu quero dizer Maravilha Caralho, eu estava muito assim Eu estava muito bom Caralho 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 Eu sou o receptáculo do rei dos maldições Tá só começando a diversão O desastre de uma chance em humilhão Começo as duas orações Eu sou o receptáculo do rei dos maldições Malditos feiticeiros chuchu Fraco não conseguem destruir nem a cera do meu túmulo Mesmo rendo acima da média Sinto que eu nunca encontrei meu dever Só que absorver o suco não é uma coisa que só eu posso fazer Agora eu já sei como eu vou morrer A sensação não sei, mas eu sei que não quero me arrepender Eu sou um cara solidário, então não vi Na minha vida eu quero bastante gente em volta de mim Só pelo meu prazer ou meu desprazer é assim que eu vivo Seus amigos vão matar, peça sua frente Eu arranco corações e não preciso de motivos Te põe assim no seu lugar, seu insolente Esse é o Jujutsu de verdade Expansão de domínio Fou com uma mistura E arrasta Sete minutos Tá só começando a diversão O desastre de uma chance em humildão Começo as duas orações Eu sou o recepidáculo do rei Seus bairros de sangue Começo as duas orações Eu sou o recepidáculo do rei Seus bairros de sangue Que isso Que isso Caralho Foda, mano Foda, é isso, cara Não vou nem falar nada Vocês viram minha reação aí, velho Porra, é isso Muito bom E aí